E aí galera, hoje a gente vai jogar a Corrida da Chapota versão 2. A gente vai ter que adentrar num onifício no final da corrida, essa é a ideia. Vamos ver se a gente consegue achar fácil ela. Vamos ver. Eu tirei o modo fantasma, eu tinha feito uma gravação desse modo fantasma, mas fica muito fácil o modo fantasma, né? Sai, 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 mano, sai. Eu tô querendo colar na minha bundinha aqui, ó, o cabejinho. Aqui tem que estar no embalo. Ups, acho que eles ficaram pra trás, viu? Se é que eu vou aterrissar direito. Ai, ai. É isso mesmo do armazém, mano. Você sabe? Beleza. Estamos em primeiro, primeiro lugar. Aqui na Corrida da Chapota versão 2. Eu nunca vi a versão 1, quer dizer, eu não joguei a versão 1, né? Beleza. Muito importante nessa corrida, você tá sempre com o gaza todo aqui. Então você dança. E agora? Acho que eu dancei aqui, né? É, dancei. Dancei, dancei, dancei. Cuidado, senão você dança, mano. Nossa, velho. Porcaria. Oh, que porcaria de checkpoint é esse puleiro. Caramba, o cara já tá vindo aqui atrás da minha cola aqui. Ah, que mancada. Oh, que isso? Que carro é esse aqui? Esse é o Enfim. Como assim o cara passou na minha frente? É porque agora ele fez isso. É, era pra ele ter caído lá em cima, né? Mas não foi. Motherfucker. Bom, vamos lá. Ah, dá pra cá. Tô em segundo, né? Tá muito dinheiro, né? Aconteceu o problema lá. Falta de receptividade minha aqui. Não sei, acho que eu consigo passar esse cara ainda, se eu acertar aqui. Ele já tá aí na minha frente, aí. Vamos ver. Vou te dar sorte aqui. Ai, não. Nossa, mano. Caiu em pé. Ele conseguiu também. Que bizarro. Que bizarro, cara. Ih, mas que mané, hein? Você ficou burro. Deixa eu passar, hein? Nossa. O carro tá uma malhaça. Que bizarro. Pra cá, né? Tem nessas horas, costa o nariz, né? Agora foi a outra lateral que eu bati. Nossa, velho. Eu vim parando nem da minha entrada. Eu vim parando nem da minha entrada. Que vacilo isso aqui. Nossa, mas aqui debaixo ele não vai chegar lá em cima nunca, né? O cara que fez isso aqui é uma anta, né? Porra. Onde ele põe o checkpoint? Você é louco! É um nitro. Não tem nenhum tipo de nitro, nada aqui. Acho que tem que ser GTA, né? Deixa eu deixar um aviso, né? Use o GTA, modo GTA, né? Fica mais fácil. Não sei se tem nitro ali, mas, pô... Se não tem... Não podia estar tão perto do checkpoint, né? Não atrapalha. Não sei se essa é a ideia do cara. Onde será que está a entrada? Terminou já, safado. Onde será que estou acontecendo? Sou Yes! Foi quase! Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Achei que o cara tava em cima lá 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 vai entrar Só que não né E aí Entrou no buraco errado Vai que você consegue mano Não sei como vai Não No deal Bom galera essa foi a corrida da chapota A gente vai ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram Se vocês deixaram o gostei desse vídeo E um favorito se possível Compartilhe beleza galera Um abraço pessoal valeu E aí E aí Obrigado.